Suco Detox, o melhor que você já fez. Vai limpar o seu organismo e vai te ajudar a emagrecer antes do Natal. Fazendo um especial de sucos e shakes pra vocês aí que querem emagrecer até o final do ano, sei que muita gente procura. Então eu vou ensinar aqui hoje os melhores, tá pessoal? Começa cortando aqui uma maçã em quatro. Vou utilizar a maçã vermelha. Vamos fazer o mesmo com a maçã verde. Aqui pessoal, a gente tira a semente também, essa é a parte de cima aqui, tá? E aí pra facilitar a vida do liquidificador, a gente corta em pedacinhos menores. Vou cortar aqui agora uma laranja. Essa laranja eu já vou espremer aqui, pessoal. Vamos utilizar ela inteira. Vou colocar também um limão. Já vamos colocar aqui as nossas maçãs. Vou colocar meio copo de água de coco. Se você quiser pode ser água filtrada também, mas a água de coco é rica em nutrientes, então eu prefiro ela. Nós vamos pegar aqui meia cenoura, pessoal. Vou cortar também pedacinhos pequenos pra facilitar aqui a vida do liquidificador. E colocamos aqui. Uma rodela de abacaxi. Coloca também um pouquinho de folha de hortelã, tá, pessoal? Nós vamos tirar as folhinhas aqui. Pra finalizar, duas folhas de couve-manteiga, pessoal. Eu vou quebrar aqui, eu vou colocar tudo até o talo. Fecha e liquidifica por um minuto. Tudo pronto, pessoal. Agora é só passar por um copo. Repara que ele tem um monte de bagacinho, né? Não sei como é que vocês chamam isso, mas aqui é bagaço. Você não vai filtrar, tá? Você vai tomar ele e vai comer isso daqui. Isso daqui vai te dar saciedade, vai te ajudar a emagrecer. É onde tá todas as fontes de fibras, de vitaminas. Então você nunca coa o seu suco. Nunca vai coar aí a sua vitamina, certo? Ficou bonito, hein? É delicioso, pessoal. Não precisa nem adoçar, sério mesmo. Muito bom. Tem pessoas que usam isso daqui pra substituir o jantar. Tem outras que usam pra substituir o café da manhã. Isso aqui equivale a uma refeição, pessoal. É muita coisa que tem aqui. Então, procure um nutricionista mesmo. Você vê como que ele vai adequar melhor no seu dia a dia. Se ele recomenda substituir mesmo ou se recomenda recomplementar, né? Colocar como lanche ou como alguma outra opção. Converse com ele e veja qual que vai ser a melhor estratégia pra você. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Que suco maravilhoso, meu Deus. Até a próxima. Você vai tomando, vai machinando e vai comendo.